Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarem mostrando como desfixar conversas lá no seu WhatsApp. Então é bem fácil de você estar fazendo isso, sem dificuldade alguma, espero que vocês gostem. Mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família Jota Tecfone. Bom pessoal, vocês vão até o WhatsApp. E logo em seguida, está selecionando aquela conversa para estar desfixando. Selecionei aqui. E após isso, é só vir nessa primeira opção que vai ter aqui em cima, onde tem tipo um negocinho apontando para o lado. Você aperta. E a partir desse momento, já vai ter desfixado aquela conversa dentro do seu WhatsApp. Então sem dificuldade alguma, você consegue fazer isso. E no mais era só isso. Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.